E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Unboxing desse jogão que chegou pela Cross The Board, o grupo Best Mar, o North Guards, Terras Desconhecidas. Lembrando que esse é um recorte da nossa live na Twitch, onde eu abri o jogo ao vivo lá pra mostrar todos os componentes. Beleza? Se você quiser ver, tá disponível lá por 60 dias. Aqui é uma versão resumida pra poder mostrar os componentes pra vocês. Mas antes da gente mostrar isso, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos dois planos de apoio que você pode fortalecer a nossa criação de conteúdo. Via PicPay ou LivePix. Dos dois, é só procurar por Aftermath IBG ou ir na descrição desse vídeo, que tem um link pra você poder ir direto lá e fortalecer a gente. Você vai estar participando direto dos sorteios que a gente faz mensalmente pra quem é apoiador do canal. Então, a partir de R$10, você já ajuda a gente na criação de conteúdo e já vai estar participando desses sorteios aí pra dar uma bombada na sua coleção. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, essa loja online irada, onde você vai comprar com toda a tranquilidade no mundo. A Márcia vai embrulhar com todo carinho e despachar pra todo o Brasil. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. E lembrando que agora tem adesivo pra tacar naquele meeple feio e deixar ele bonitão naquela sua foto, que você vai pôr no Instagram e vai botar a hashtag AftermathBG pra gente poder ver ao vivo e julgar o jogo que você julgou. Então, se você quer participar também da criação de conteúdo do Aftermath, posta no Instagram, bota a hashtag AftermathBG, que a gente te julga. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança, parte do unboxing do Northgard. Rapaziada, a estrela da noite. Northgard, terras desconhecidas. Já falei pra vocês que o meu contato com esse jogo é das antigas, porque ele tem um modo digital pra quem não conhece. Se você for lá na Steam, ele tem lá um jogo bem antigo já, ele deve ter uns 5 anos, eu acho. 5 ou 6 anos. E tem uma cara muito boa, sacou? Aquele é visto de frente, aquele é visto por trás, tem uns miniaturas aqui. O exemplo dessa, são uns 75 miniaturas aqui. Tem uma cara muito boa mesmo. Inspirada no jogo eletrônico de sucesso, isso aí. Northgard, terras desconhecidas. 13 ou a mais, 90 minutos. Isso tá me parecendo ser mais do que 90 minutos, hein? Dois a 5 jogadores, designer, Adrindino, artista, Grönes, trouxe pro Brasil a Across the Board, junto com o grupo Bestmark. Baseado no universo do videogame Northgard, Northgard Uncharted Lions, terras desconhecidas, é um jogo de conquista e exploração ambientado na era dos vikings. Cada jogador encontrará um clã viking, procurando alcançar a vitória ao colher a glória de várias maneiras, ou controlar os territórios mais valiosos deste novo continente. O jogo concentra-se em regras e mecanismos simplificados, permitindo um ritmo de jogo rápido e suave. A cada vez, os jogadores alteram suas ações para adaptar suas estratégias aos movimentos de seus oponentes e a expansão do tabuleiro. A fama, pontos de vitória, pode ser obtida explorando, lutando, controlando e desenvolvendo territórios. As várias ações correspondentes são jogadas através de cartas que os jogadores têm em mãos. No final de cada turno, eles terão que escolher uma nova carta para melhorar seu deck pessoal, conforme seus clãs desenvolvem novas táticas e tecnologias. A conquista de 9 cards também exigirá um gerenciamento inteligente de recursos para construir novos edifícios, melhorar a eficácia de seus guerreiros, melhorar a sua mão de cartas e atualizar a especificidade do seu clã. A fase de inverno torna este manejo mais difícil, pois você tem que alimentar suas unidades para uma trilha saudável e feliz. Vai ter fases de alimentar, que não alimentar, toma ponto negativo. O ritmo do jogo é definido pelos jogadores. O jogo termina após sete turnos, mas também pode ser interrompido a qualquer momento se um deles estiver no controle de três territórios fechados, que hospedam determinados tipos de edifícios. Muito maneiro, sete rodadinhas, tem tempo. Então pode ser 90 minutos, ou no máximo 120 minutos. A cross-de-board por preço dele está R$ 383,00. A sugestão do preço aqui. Me parece honesta, por um com 75 miliaturas. Domínio, expert, mecânica, campanha, batalhas dirigidas por cartas, colocação de peças, construção de baralho, bolsas e peças, jogadores com defensabilidade, rolaje de dados, tabuleiro modular. A categoria 4X, né? Explorar, expandir, extrair e exterminar. Isso aí. Bem, vamos lá. Vamos abrir. Vamos lá, vamos tirar o plástico. Vamos tirar o plástico. Qual é o jogo preferido de Vikings de vocês, hein? Me conta aí. Qual é o jogo preferido de Vikings? Eu gosto muito do Blood Raids. Ó, a carta, sem aplicação de verniz, mas uma ilustração bem maneira. Aqui é ele de ladinho. Uma ilustração tão bem legal quanto. E a parte de trás dele. Beleza? Vamos lá. Show. Caixa muito tamanho aqui. Também lá 30x30, né? Bem maneiro. Bem legal. Abril. Cara, a caixa é leve, cara. A caixa é mais pesada, né? Abril. Veio uma malzuda aqui. Que se a gente conseguir ler, vai ser o jogo da Fiel amanhã. Ó, manual com letras grandes. Imagens também. Bacanas. Preparação do jogo. Tá com uma cara muito boa aí, hein? Só para os técnicos aí. Manual é grande. 23 páginas. As miniaturas parecem bem miradas. Vamos aqui. Vamos continuar. Vamos continuar que esse aqui vai ser o nome. Primeiro, punch board. Com tiles. Para abrir. Ui, é grossinho, cara. Eu juro que eu pensei que dividi em dois. Mas não. É um só. Olha a grossura desse tile. É mais grossura do que o normal, tá? Aqui. Os tokens. Que me parecem ser os tokens de clã. Esse jogo aqui não está com o cara que vem, inclusive, para guardar esse aqui depois, não. Esse aqui vai ficar uma zona aqui. Ou vem com o insert maneirinho ali para colocar, né? Ó. Punch board. Saindo com qualidade. Ó. Qualidade, ó. Zero estresse. Pô, e o punch board tem uma arte bonitona, mano. Olha essa arte aqui no punch board. Que bonitão. Às vezes, galera, eu mando o punch board todo preto. Foda-se, né? Muito maneiro. Muito maneiro esse punch board aqui, ó. Os tiles mais grossos. Sacou? Parece que é a camada dupla, cara. E está zero K.O. de tirar. Eu estou a coisa aqui em cima, galera. Que se eu mostrar na câmera, vai sair. Ó. Zero rebarba, tá? E agora os tilesinhos maiores. Igualmente. Grossos. Pô, essa arte aqui é muito maneira, cara. Olha aqui. Fortalezasinha. Isso aqui está com cara de ser tipos de construção, né? Tem outra coisa. Tem mais coisa para tirar de punch board aqui. Olha o desespero. Ó. Olha o garoto. Eita, caraca. Aí, reclamei. É óbvio que eu inserto cada um de bagulhinho aqui, né? Ó. Isso aqui é mais punch board para tirar. Vamos tirar já, já. Mas olha que bagulho irado. Pô, isso é muito maneiro, né? Olha aqui. O insert da hora, mano. E pelo que eu estou vendo, eu vou ter aquele insert que eu vou ter que colocar o de bagulho embaixo para ficar fit aqui, ó. Alinhada aqui em cima. Que maneiro, Brian. Que maneiro. Vamos tirar esses... Os aqui parecem bagulho de vinil, né? Ah, vocês não sabem o que é comprar vinil, né? Eu comprava vinil vendo um plásticozinho assim. É da hora, mano. Deixa eu jogar isso aqui. Aqui já tem coisa para guardar. Eu vou guardar aqui. Eu acho que vai caber... Cara, irmão, parece manteiga, mas não é aqui, aqui. Eu não estou fazendo nem força. Só estou passando o dedo e vem saindo, filho. Olha que irado, né? Porra, zero rebarbinha, olha. Passou manteiga na faca, mano? Na hora de cortar? Olha que irado. Tirando as maçãzinhas como se não houvesse amanhã, ó. O que é essa maçã aqui vai ser desesperador? Para conseguir alimentar os candango, hein? Uma maçã para cada... Para cada viking. Está com um exército gigantesco lá. Não consegue alimentar ninguém e morre em geral. Ó, agora outro recurso. Madeirinha. Gente, que facilidade, cara. Agora eu quero ver isso aí sem tampa. Isso vai dar merda, capitão. Esse jogo porque não tem tampa. Por mais que a gente coloque ele fit, vai dar ruim. Porque tu vai sacudir o jogo de um lado para o outro. Vai carregar de um lado para o outro. É óbvio que vai chegar numa hora que não vai dar, meu irmão. Vai misturar essas peças, está tudo aqui. Vai dar um caô absurdo. O fora está saindo para tirar o do meio. Mas zero caô. Hoje não podemos reclamar de punch board, né? Porque foi tudo lindinho e maravilhoso. Antes de abrir o resto do insert... Ó, saiu tudo. De mostrar o resto do insert aqui, eu vou levantar esse insert de plástico aqui. Vou colocar esse aqui já aqui embaixo. Já subiu. Ele ficou fit, né? Ele ficou ali, ó. Com o tampo da caixa. Sensacional, mano. Sensacional. Agora, amigo, virou Lego, né? Porque a gente tem que saber aonde que a gente vai pôr tudo isso aqui. Eu acho que esses maiores entram aqui, né? Aqui é o espaçozinho maior. Então, eu acho que ele vai botar isso aqui assim. Assim não ficou maneiro. Porque assim ainda pode pegar aqui na lateral e ficar de bolinho. Pô, mas esses três aqui vão ficar sambando, pô. Sacou? Aqui. Ó lá. Será que é assim? Eu tenho que ficar aqui no jogo. Agora que o Mano vai ensinar a montar... Ah, os malucos não se preocuparam com isso, né? De tirar uma foto do bagulho do experimento. Ela vai falar, gente, ó. Nem funciona assim. Vai ser que nem o GWT, né? Teve que deixar de fora as paradas. Não tem. Temos que descobrir. E o bagulho que me encaixa agora aqui? We have a problem. Mas vamos lá. Ó. Os dados são talhados e de qualidade. Ó. Aí tem as miniaturas das feras. Que pelo que eu entendi aqui, é um modo do jogo. Você pode jogar com os bichos ou sem os bichos. Olha esse urso boladão aqui. Um lobo. Um lobo boladão. Mais um lobo. Pô, tem uma porrada de lobo igual aqui. Vou mostrar só esse aqui. O outro é da mesma cor. E a lobo também. Aqui tá com cara de ser um morto-vivo viking. Um morto-vivo viking. Aí tem outra dele aqui também. Aí tem esse outro aqui. Parece também. Isso é um morto-vivo. Só que agora tá com um pé com a lança e com o escuro. E a outra miniatura é igual a essa. Agora são dois sacos com a mesma miniatura de cores diferentes. Vai depender da sua facção. Vamos pegar essa aqui. Vamos ver como é que vai trabalhar com o contraste. Ó. Essa aqui vai. Não foi pro contraste maneiro. Vamos ver se essa aqui vai. Não tá ainda, né? Mas é tudo com machado. Eu acho que tem miniatura masculina e feminina. Opa, aqui tem diferença. Esses aqui carregam o machado nas costas. As duas cores têm essas duas variedades. Não fecha, né? Não está de maior vontade. Mas enfim. São dois sacos cheios disso aqui, ó. Que pelo que parece é pra jogar dentro do espaço aqui, ó. Tendo aqui um marcador que deve ser o marcador de turno. Agora aqui, ó. Uma cacetada. Olha só a quantidade de tiles pra montar. Bem maneiros tiles, né? Todos eles têm isso. Tem um quadrado que você vai botar uma construção. Um tipo de recurso que você pega. Aqui você consegue botar um obelisco. Tem a pegada de um monstro. Aqui tem um lagoazinho. Não, tile só frente. Verso e aluno. É muito tile pra você que gosta aí de questionar rejogabilidade de jogos, né? Aquela galera que, porra, e a rejogabilidade? E a rejogabilidade? Caraca, a quantidade de gente que me pergunta sobre rejogabilidade do jogo. O cara não quer saber se o jogo é bom. Ele só quer saber a rejogabilidade. Cara, e tem um monte de carta aqui. Eu acredito que isso seja porque foi financiamento coletivo e devia ter espaço pra colocar as cartas das expansões. Porque tá vendo que tem espaço de carta aqui pra caraca e só tem esses dois maços aqui, ó. Nós vamos abrir agora. Vamos abrir. Hum, que cheirinho diferente. Mas é coisa gringa. Um cheiro meio forte, assim. Ó, gramatura bem fino, tá? Rapaziada aí do sleeve vai pirar. Mas a arte da carta é bem maneiro. Beleza? Recrutar, 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 explorar, deve ser colocar mais um tile, tem as explicações ali em cima, bem maneiro. A carta de mover, que deve ser pra mover os personagens, né? Óbvio. Carta de building. Ó, a galera do sleeve aí se prepara, hein? Aí tem a carta de banquete, que deve ser um combo, né? Tipo, coisas que você pode fazer. E tem a de cada cor, né? Tem que ser por uns decks de cada um. Aqui as artes. Com os clãs, ó, clã lobo. Chamado para a guerra. Várias pezinhas aqui, ó. Clã do corvo. Olha o corvo. Clã do bode. É o bode. É o bode. É o bode. É o bode, mano. Porra, clã do bode. Clã do veado. Clã do urso. Clã do javali. Ó, são vários clãs, mesmo que eu vim só cinco pessoas, né? Clã da cobra. Aí vem cartas aqui, muitas cartas aqui de guarda-costas e tal. Isso aqui, olha lá. Nada muito relevante. Isso aqui, tá com cara que isso aqui é expansão. Lembrando que esse jogo foi financiamento coletivo. Na gringa, há um tempo atrás. E tá vindo agora aí pela cross de borde. É um cheirinho. É um cheirinho, é uma gramatura. Vida simples. Eu te disse o que faz. Aí vem a carta dos bichos, que deve ser contra qual carta você deve lutar, né? Quando o bicho aparecer. Draug. 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 Valkyrias Corrumpidas. Aquelas meninas que ela dançar lá. Valkyrias Corrumpidas. Lobo. Acabou. E aqui tem o Play-Aid para os cinco jogadores. Agora, tem muito mais espaço para a carta aqui do que realmente veio. Aqui. Vou mostrar para vocês. Tem muito espaço sobrando aqui. Agora, isso aqui, vou botar aqui. Aqui tem um marcadorzinho. Esse é um marcador de turno, alguma coisa assim. Vou botar aqui. E agora, eu juro para vocês mesmo. Não sei como é que eu farei esse... Esta distribuição. Aqui. Vamos distribuir. Depois a gente vai ver qual é. Né? Tem muito o que fazer. Isso vai caber aqui. Certeza. É muito, hein? Porra, o resto agora... Vai ter que ser o bunda lelê, pô. Vou botar isso aqui em pé aqui. Vou botar isso em pé aqui. Agora, isso aqui, né? Recurso, ponto de vitória. Vai ter que ser foda-se. Porque olha só como é que ficou. Tadinha. Aí, ó. Aqui onde tem uns três para colocar, foi para o saco. Não vai caber tudo o que resta aqui. Vou ter que botar isso tudo e jogar daqui dentro mesmo. Agora, deixa eu aproximar isso daqui. Para não dar problema. Porque é ponto de vitória e recurso. Só que, só que, irmão. A caixa vai balançar, vai para o saco. Por mais fit que ela seja. Por mais que vá ficar apertada ali com a tampa. A verdade, amigo. Só não vira bagunça. Quando o cara faz aquilo que fez lá no Andrés Winter, né? Que você bota aquele tampo de plástico por cima. Mesmo que é uma dos Malworlds e tal. Por aí. Aí, aqui, ó. Pau. Ficou fitzinho. O manual. Entra aqui. Que eu já vou tirar ele. Porque eu vou ter que descer manual para amanhã. E fecha. Irmão, não vai dar. Não vai ficar banhado, não. Se eu botar ele deitado. Se eu botar ele em pé. Já vai dar ruim. Eu vou transportar ele amanhã. Assim, ó. Assim, ó. Eu vou transportar ele aqui amanhã, assim. Isso aqui vai sacutindo até lá. Vai ser tenso. Vai ser tenso.